Bom dia gente, mais uma vez aqui no ponto de coleta da prefeitura, que se chama o lixão de Belo Jardim. Veja só, hoje é 3 de abril, estou novamente fazendo uma coletazinha de pneu, retirando os pneus do lixo também, né? Aqui é o lixão, tá certo? É o lixão do município de Belo Jardim. E eu me encontro aqui no local, vendo alguns pneus, resolvi sair de casa hoje para fazer uma coletazinha no meio do mundo, como ontem também fiz uma coleta. Quando eu não estou fazendo nada, eu estou coletando pneu velho, no lixo, nas vilas de pista, onde quer que esteja o pneu, eu estou atrás dele. Até debaixo d'água, se for possível, eu vou buscar ele, entendeu? Isso não importa para mim, o que importa é a prefeitura que eu estou fazendo no pneu, com o pneu e com as pessoas. Aí veja bem, hoje eu estou aqui, não vim no meu carro, mas vim de uma motinha velha que eu tenho, certo? Fico até com medo dos homens tomarem essa motinha minha, porque se eles tomarem essa motinha minha, aí fica difícil para mim transportar muitas coisas que eu faço com ela, que eu não faço com o carro, entendeu? Aí eu fico até cirmado, porque os homens hoje estão com a bexiga, que nem dia estão lá. Olha aqui, gente, aí eu coletei esses pneuzinhos aqui, que eu não sei se vocês estão vendo direitinho aí, na motinha velha, entendeu? Aí eu vou levar para casa para transformar em arte, não é isso? Aí eu estava olhando aqui, gente, eu vou mostrar para vocês um pouco aqui, fica melhor eu mostrar assim, está vendo? Minha motinha velha, aí eu achei esses pneus aqui, está jogado, pneu jogado, eu vou retirar ele aqui do lixão e vou levar para casa. Vou levar essa carga agora na moto, certo? E depois eu venho de novo com ela e vou levar outra carga. É, porque não tem muito, hoje não tem muito pneu não, porque eu acho que já fizeram uma coleta aqui, não sei como foi. E então, estou vendo um pouco o pneu. Agora lá embaixo daqui, eu vou mostrar a vocês, mas não sei se vocês vão conseguir ver, tem até um bocado de pneu. Aí eu vou para casa agora, vou voltar novamente para transportar esse pneu tudinho para casa. Olha aí, pessoal, vê se vocês conseguem ver lá embaixo, perto daquelas brindas. Está vendo? Tem um pneu ali, tem uns bocado ali, aí eu vou ver se eu consigo transportar aquele pneu para casa. Mas eu consigo, de pouco em pouco eu levo ele, a não ser que eu vá buscar o carro em casa, entendeu? Mas é isso, pessoal, eu estou satisfeito, eu gosto do que eu faço e vou continuar fazendo até Deus me dar o último suspiro. Aí vai depender do homem lá em cima. O que ele fizer de bom para mim, eu vou fazer de bom para a terra, está certo? É isso aí que a gente faz, a vida é assim. Nós conseguimos, querendo fazer, a gente faz o bem. Está certo, pessoal? Eu vou cortar esse vídeo agora, mas depois tem a continuação desse vídeo. O que eu fiz, o que eu vou fazer com esse pneu. Está certo? Aí eu vou mostrar a vocês direitinho, está lá a moto lá com esse pneu. Vou aproximar mais. Aí vocês veem aí. Eu vou mostrar a vocês depois o que esse pneu eu vou fazer com ele. As coisas muito lindas, arara, tucano, garça. Muitas coisas eu faço com esse pneu. Valeu, pessoal? Quando vocês veem esse vídeo, pessoal, não esqueça de dar um joinha, ativar o sininho, que é importante para nós. Entendeu? E quanto mais você pegar um vídeo desse e assistir até o final, para nós é melhor ainda. Tem gente que às vezes abre o vídeo, mas só vê duas coisinhas e já não querem ver. E no final você vai ver coisa melhor, o que eu posso fazer. Assiste até o final, por favor. E não esquece de dar o joinha e o likezinho, está certo? Muito obrigado e um bom sábado para vocês, pessoal. Até mais.